Seputado no final da tarde de hoje o corpo do jornalista Vitor Amaral Ele morreu na madrugada de segunda-feira em consequência de um AVC Emoção e tristeza marcaram a despedida Ainda era difícil acreditar, só mesmo o consolo dos amigos para aguentar a dor da perda repentina Quando ele chegava a casa ficava cheia com aquele vozeirão dele Era um cara que trazia alegria para onde ele estava Todo mundo dava risada com onde ele chegava, ele brincava com todo mundo, era um cara leve A despedida do jornalista que deixou sua marca na imprensa sergipana Reuniu familiares, os colegas de trabalho ao longo da carreira e os amigos que fez pelo caminho O velório no cemitério Colina da Saudade era só lamento da partida tão prematura de um homem que ainda tinha muito a fazer Era uma pessoa ética, responsável e de um caráter impecável Trabalhei com o Vitor há vários anos e o legado que ele deixa é de uma pessoa extraordinária e com certeza vai deixar muita falta para a gente Vitor Amaral começou muito jovem no radialismo e no jornalismo Sua voz ficou conhecida nas ondas da FM e sua imagem nas telas das emissoras de TV No sistema Atalaia foi apresentador, foi o primeiro do jornal do estado, que na época era o meio dia Depois que saiu em 2005, foi atuar na área de gestão comercial Vitor Amaral estava morando há 10 meses em Manaus Uma nova oportunidade de emprego o levou para o norte do país Mas o AVC interrompeu os planos para o futuro Ele estava muito feliz, ele estava realizado, ele estava adorando o trabalho novo O jornalista estava internado desde o fim de julho e faleceu na madrugada desta segunda-feira em um hospital no Amazonas Mas foi em Aracaju onde viveu a maior parte dos seus 50 anos que o corpo foi sepultado no fim da tarde Para os quatro filhos, Vitor deixa exemplo de uma vida digna de conquistas Para a família e os amigos, muita saudade do apresentador de sotaque paulistano, mas sergipano de coração E o Jornal do Estado de hoje fica por aqui E realmente o Jornal do Estado fica por aqui Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.